Então filha, tudo bem? Tudo Senta aí Vamos conversar Não, pai, tô cansada Esse tempo andas muito esquisito É hoje, não, eu tô esquisito O que tem se passado? É um nada Nada Não, tu tá esquisita, bebê Já não me das um chiculação Chiculação? Olha-me esta Ai, vida Sou pimenta, boy Calha-me a ser daqui, pá Pra que sou, pra que sou, mamã? Vida tá difícil Ela não quer saber de mim Todos os dias vivo assim Vida dela é só pra mim Ela só quer viver assim Ela não quer saber de mim Todos os dias vivo assim Vida dela é só pra mim Porque foi temor, amor A minha vida sem você não tem sentido Porque foi temor, amor A minha vida sem você não tem sentido Chorei, lamentei Me pedi pra voltar Ela disse que não Que não queria me amar Existia em ligar Existia em ligar Só pra ver Se dava um sinal Pra eu continuar a viver Por depois temor, amor Volta só pra me beber A minha vida sem você não tem sentido Porque foi temor, amor Volta só pra me beber A minha vida sem você não tem sentido 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 Porque foi temor, amor Por depois temor, amor Volta só pra me beber A minha vida sem você não tem sentido Porque foi temor, amor Volta só pra me beber A minha vida sem você não tem sentido Um dos alguns dois Não tem sentido O que foi tem sentido Existiu Porque você não tem sentido Ou do que seja Se né O que fosse DM Ou da magia Que plywood Ou do que eu Às vezes Est чет Gu пользacia Chorei, lamentei Lhe pedi pra voltar Ela disse que não Que não queria me amar Existia em ligar Só para ver Se dava um sinal Pra eu continuar a viver Por depois de morar, amor Vou passar pra me beber A minha vida sem você Não tem sentido Por depois de morar, amor Vou passar pra me beber A minha vida sem você Não tem sentido Tu baila 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 Porque foi de morar, amor Volta só pra me beber A minha vida sem você Não tem sentido Porque foi de morar, amor Volta só pra me beber A minha vida sem você Não tem sentido Amém.